Nenhuma troca, tá? O comandante da polícia, o secretário de segurança já tomaram as providências, já fizeram modificações internas nas funções dos coronéis. Todos os coronéis têm que ter uma função, mas já foram feitas mudanças. O Estado do Espírito Santo é um Estado que faz investimento muito grande na área de segurança pública. Modéstia à parte, a gente chegou em 2019 e nós estamos reorganizando toda a estrutura de segurança pública. Todos que têm bom senso e que acompanham aquilo que a gente está fazendo sabem o que nós estamos fazendo. Tanto é que nós vamos fechar este ano de 2021, somados ao ano de 2020 e 2019, o período com o menor número de homicídios do Estado do Espírito Santo, da história do Estado do Espírito Santo. Então estamos fazendo muito trabalho, sempre tem pauta para ser colocada na mesa e o governo sempre esteve aberto ao diálogo.